O Sindicato dos Policiais Civis do Piauí divulgou a estatística de crimes cometidos no Estado fazendo um comparativo dos seis meses de 2014 com o primeiro semestre de 2015. O interior do Piauí aparece com 115 homicídios dolosos registrados de janeiro a junho de 2014. Comparando com o mesmo período deste ano, o aumento foi de 8%, chegando a 125 homicídios. Considerando os números gerais do Estado, somando o interior e capital, no primeiro semestre do ano passado, foram 313 assassinatos. Até o mês de junho de 2015, foram registrados 282 mortes, apresentando uma sensível redução. Como a droga vem disseminando com muita facilidade e já chegou nas mais longínquas cidades do interior, isso tem como consequência o aumento da criminalidade. A presença da Força Nacional e o policiamento mais ostensivo na capital repercutiu na redução de crimes nos bairros de Teresina. No entanto, os arrombamentos, as agências bancárias e explosões de caixas eletrônicos no interior. Nós tivemos aqui a presença da Força Nacional, que com certeza colocou o Estado mais presente, principalmente nos bairros mais periféricos. Isso repercute na diminuição desses crimes, no caso do homicídio doloso. Mas em compensação, as cidades do interior, ou seja, a grande maioria dos municípios, não tem uma política pública do ponto de vista do planejamento de como se fazer a segurança. Levando em consideração apenas os números da capital, Teresina registrou, nos primeiros seis meses de 2014, 198 assassinatos, contra 157 nos primeiros seis meses de 2015. Mas e a população? Será que se sente mais segura? Teve somado tanto a polícia civil como a polícia militar, tem realmente feito um trabalho onde a população já tem sentido que realmente há uma sensação de mais segurança. Não me sinto segura de jeito nenhum. Por quê? Porque todo momento está tendo assalto. Infelizmente ainda acontecem vários homicídios, né?